E eu acredito que eu só tô caô Vai malandra, eu tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se aguenta, se te olhar, descer, quicar até o chão Se rebola gostoso, limpina, me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando, eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Você vai aguentar, não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandra, show me some Brazilian baby, you know I want you Booty big, sit a glass on me Seen uma zippa, put that ass on me Fimitized by the way you shake it I can't lie, I'm tryna see you naked I need a baby, I'm tryna spank it I can give it to you, can you take it? Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com bundu Vai malandra, wanna wanna put it down, no me Baby, vai malandra, eu tô rouca Tô brincando com bundu Se rebola gostoso, limpina, me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca, 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 taca Se rebola gostoso, limpina, te olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar Throw it back on me as at, make it clap, yeah, I'm into that Pulling tracks, yeah, I'm into that From the back, yeah, I'm into that Big dog to the kitty cat, young boss with the millies at In favela, where's Lydia at? And the whole Brazilian feeling that Eu tô louco, eu bebendo, eu tô solto e volvendo, eu tô vendo Não paro, não Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Baby